Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeira questão que a gente vai abordar aqui agora vai ser uma série de medicamentos em menos de 10 minutos. Então, na sequência, o que nós temos aqui? Hoje vai ser tudo sobre a parina, depois insulina, adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa, a amildarona e a gente fecha a semana com ceftraxona. Então, vai ser uma série de 5 vídeos, tudo sobre esse medicamento em até 10 minutos e se gostarem, vou avaliar, na verdade, semana que vem, que todos os 5 vídeos estiverem já disponibilizados. Eu quero ver se vai ter boas visualizações e eu quero, então, contar que eu posso fazer mais séries assim. Vocês gostam de medicamentos, então vamos ver se esses vídeos vão dar bom. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, assim você ajuda a gente a criar esses conteúdos. Beleza? Bora lá? Vamos falar sobre heparina. Heparina, nós temos dois tipos. Heparina de baixo peso molecular e a heparina não fracionada. Se ela não é fracionada, ela tem um peso molecular maior. Então, a característica estrutural da heparina define ela em heparina não fracionada de heparina fracionada, heparina de alto peso molecular, não é conhecida assim, ou heparina de baixo peso molecular. Então, só para a gente relembrar esses conceitos. A heparina, ela é utilizada para a ação de anticoagulação. Só que, nos pacientes hospitalizados, a gente tem usado bastante ela como medicamento para profilaxia de trombose venosa profunda. Para prevenir possibilidade que esse paciente tem de desenvolver uma, por exemplo, trombose venosa profunda, trombose embolida pulmonar, um AVE, um IAM. O mais comum seria TEP, né? Prevenir mais o TEP do que IAM e AVE. Porém, a profilaxia, ela acaba tendo mais essa questão de evitar essa coagulação. Mas por que isso acontece? Porque o paciente que está acamado, ele tem a necessidade de receber esse medicamento porque a circulação dos membros inferiores, por estar acamado, se torna a velocidade de volta desse sangue mais lenta e tem aí, então, a possibilidade de plaqueta se aglutinar e formar uma cascata de coagulação. Mas se o paciente está heparinizado, assim a gente também pode falar, esse paciente vai ter o quê? A possibilidade de ter essa coagulação, digamos que mais difícil, né? Porque o paciente está anticoagulado ali, beleza? Agora, o que a gente leva em consideração? A heparina não fracionada, que é a molécula maior, a gente trabalha com ela em unidades internacionais. A heparina de baixo peso molecular, a gente trabalha com miligramas. Então, já pega aí uma diferença estrutural na apresentação desta heparina. Beleza? Agora, a heparina não fracionada, que é em miligramas, a gente usa ela por via subcutânea. Agora, a heparina não fracionada, que é a heparina grande em unidades internacionais, tanto a gente usa ela subcutânea, quanto a gente pode fazer, em alguns casos, por via endovenosa. Ok? A outra aplicabilidade da heparina, A gente tem a heparina para heparanizar cateter. Não é tão comum na maioria das instituições, mas tem a questão da heparinização. Então, essa heparinização, ela funciona justamente para, por exemplo, usei o acesso agora e não vou usar mais. Então, para não perder esse acesso, para o sangue não coagular no interior do lúmen desse cateter e acontecer uma coagulação, Então, o que acontece de fato? A gente pode, uma das alternativas, é fazer a solução heparinizada, que é deixar aquela solução com a heparina. Se por acaso, o sangue chegasse naquele local, ele não conseguiria fazer algum tipo de coagulação, porque a gente teria o acesso com a heparina. O que é mais comum hoje é a salinização, que é deixar a solução fisiológica nesse cateter. É, mas por que a gente usa mais solução fisiológica do que a heparina? Na verdade, o que é mais problemático são os profissionais se atentarem que tem a heparina naquele cateter. O que acontece? A heparina que fica no cateter, ela jamais pode ser, como que eu posso dizer, infundida ou empurrada para dentro do paciente. Então, um cateter heparinizado, eu preciso fazer o que? A remoção desta heparina, porque eu estaria colocando uma grande quantidade de heparina na corrente sanguínea, sendo que não tem necessidade. Por diversos tipos de riscos de sangramento que o paciente corre ao profissional não se atentar a isso e colocar o medicamento ali, abrir o medicamento e empurrar essa heparina, é então preferível utilizar a solução fisiológica. Ou seja, acaba que a solução fisiológica não tem nenhum poder de anticoagulação. Mas se o cateter não tem sangue no lúmen dele tem solução fisiológica, a gente então garante que não vai ter coagulação naquele local. Tem dado certo, por isso que a gente utiliza até hoje. E uma das vantagens da solução fisiológica é justamente o que? Quando você vai fazer a instalação de qualquer dispositivo ou fazer algum medicamento em um acesso que está com solução salina, é só você plugar, abrir ou só plugar e empurrar e está tudo certo. você não precisa aspirar, tirar a solução fisiológica não. Então, eis aí uma vantagem da solução fisiológica em relação à solução de heparina. Então, como isso pode gerar confusão? Porque nem todos os pacientes teriam acesso heparinizado, então é melhor, como algumas instituições têm padronizado, utilizar a solução fisiológica para todos os pacientes e não heparinizado. E também para os pacientes dialíticos, que fazem hemodiálise, também eles utilizam hemodiálise, principalmente durante a sessão de hemodiálise. Porque esse sangue, uma parte desse sangue passa pelo circuito da máquina de hemodiálise e por lá pode acontecer de coagular. Então, para isso não acontecer, já para minimizar esse tipo de risco, heparina também é utilizada nesse tipo de acesso, tá? Então, nós que somos da enfermagem, precisamos conhecer as ações dos medicamentos, as possíveis indicações, para que a nossa ação, ela seja mais assertiva, para que a gente possa ter mais e mais conhecimento. Então, esses medicamentos que a gente vai falar aqui na série são os medicamentos mais comuns. Então, vou criar uma playlist e espero que você aproveite o máximo. E se você quer aprofundar mais e mais no quesito administração de medicamentos, a gente tem um curso completo que eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode conferir e ter não só esses medicamentos que a gente vai abordar nessa semana, como diversas outras classes medicamentosas. Beleza? E aí E aí E aí